Olá, você que está me assistindo aí nesse momento, estou aqui agora preparando a minha sala para mais uma sessão de mentoria que vai começar daqui a pouquinho com quatro empresários do ramo de odontologia, eles possuem uma clínica de grande porte aqui em Itaubaté e nós estamos fazendo um trabalho para que a empresa consiga se planejar, fazer com que todo o crescimento que está sendo planejado possa ser implementado para os próximos três anos com bastante tranquilidade, com bastante cautela e que todas as ações sejam implementadas para que eles atinjam os resultados. E durante algumas discussões nas sessões passadas, pegando a minha folha de preparação para a sessão, e a gente acabou discutindo aí diversos pontos que fazem com que pessoas que queiram abrir negócios ou pessoas que já tenham os seus negócios, que sejam principalmente especialistas como médicos, dentistas, fisioterapeutas, pessoas da área da saúde ou qualquer outra profissão que você se tornou especialista ou tem uma profissão onde a sua especialidade vai muito além de deixar você ter o tempo para virar empresário e aí você efetivamente não tem tempo de ser empresário, ou seja, não tem tempo de ter conhecimento e fazer algumas coisas para que a sua empresa tenha sucesso com o passar do tempo. E aí, analisando as minhas anotações, eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo três temas que eu acho que são cruciais para que você que vai abrir um negócio, ou até mesmo para você que já tem uma empresa e quer fazer com que ela cresça e tenha uma especialidade, seja da área médica, seja da área da saúde em si, ou seja, de qualquer outra área que você tenha uma especialidade onde você acrescenta muito foco, dedica muito foco para ser bom naquilo que você faz, a parte de consultores, quem mexe com mídia, a parte de TI. Existem muitas pessoas que se dedicam muito tempo para adquirir conhecimento e ficar muito bom naquilo. E se esquece que no final das contas, quando ela abrir uma empresa, ela vai precisar ser efetivamente um empresário. E uma das coisas que eu falo aqui nas minhas mentorias é que ser empresário é aquele cara que consegue saber rodar os pratinhos dos seus processos e gerir as pessoas da maneira mais adequada possível. E pensando nisso, eu gostaria de deixar aqui essas três dicas, esses três conselhos, desses três temas que você que quer abrir uma empresa ou você que já é empresário precisa pensar para que isso não tome conta do seu dia a dia e faça com que você tenha o sucesso que você planejou. O primeiro tema que é motivo de muitos empresários perderem a mão da empresa com o passar do tema é a falta de conhecimento. Com certeza, a falta de conhecimento de como gerir pessoas, falta de conhecimento de como padronizar os processos, de como abrir uma empresa e fazer com que ela cresça, a falta de conhecimento de processos específicos como financeiro, de marketing. Muita gente entende do processo operacional, que é o fazer, né? Entregar o produto ou fazer o produto e entregar o serviço, mas os demais processos de uma empresa são tão importantes como o processo operacional ou processo produtivo ou de prestação de serviço. Então, se dedique a conhecer como é, como serão, né? Ou como vai ser o desenrolar dos demais processos da sua empresa, o processo financeiro, o processo de marketing, de gestão de pessoas, porque a vida do empresário, como eu disse, é um rodar eterno de pratinhos que você vai ter que praticar isso com o tempo para ter o sucesso que você precisa. O segundo tema que eu gostaria de falar e que também é motivo de muita empresa ou ter dificuldades ou ir até a falência com o passar do tempo é a falta de dinheiro no sentido de capital de giro. Tem muita gente que... e tem diversos temas ligados à parte financeira, né? A falta da gestão, a falta do próprio capital de giro para que você consiga bancar os seus estoques, para que você consiga bancar o seu próprio pró-labore como empresário, para que você consiga bancar todas as contas, principalmente fixas, da sua empresa ao longo de alguns meses, até que a sua empresa consiga gerar lucro o suficiente para você, com esse lucro, reinvestir na empresa, tirar o seu lucro e aí, com esse dinheiro, fazer a sua empresa também crescer com o passar do tempo. E o terceiro e último tema que eu gostaria de falar para vocês, passar de dica que eu acho que é muito importante e que eu sempre comento aqui nas minhas mentorias, é a falta de uma metodologia, que hoje eu chamo de sistema de gestão. É muito importante você, empresário, para o seu negócio em específico, independente se você produz um produto ou presta um serviço, ter uma sistemática de gestão adaptada metodologicamente para a sua empresa, para a sua situação ou para o dia a dia do seu negócio. Existem modelos de gestão N aí, eu não estou falando de informatizar, eu não estou falando de modelos de gestão que ingesse a sua empresa, eu estou falando de sistemáticas simples de gestão que vão fazer com que você consiga ser um empresário ao mesmo tempo. Líder e gestor. Líder porque você precisa saber puxar as pessoas na direção dos seus objetivos, das metas que você planejou. E gestor porque você vai precisar liderar, gerir pessoas e gerir também processos, que são as duas coisas mais importantes na sua empresa. Se você tiver conhecimento, saber lidar com a parte financeira e tiver um método ou uma sistemática de gestão com uma metodologia muito bem implementada na sua empresa, com muito mais possibilidades, você vai ter o sucesso e vai atingir os resultados que você deseja. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri